DEPOIS Quero que você seja feliz Tem de ser feliz também Pois De parar na trocada Esperando por nada De arrastar meu chão Ei, vou Tu viraste respostas Não me deram as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Vem de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós tivemos histórias Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero ver você, ver você Eu vou conseguir também Depois de aceitar meus fatos Vou trocar seus recados Eu nos desmofoguei Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz Também Deus Graças a Deus Para amar a vontade Que você seja feliz E assim você Obrigado.